Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos. E agora o juiz está marcando e parando o jogo, houve falta. Luciano. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Faz a jogada, bateu para o gol! Manda para o gol! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! E pancada! Olha a curva da bola! A bola é caprichosa ainda, bate na trave e vai para o fundo do gol! Num chute de caríssima felicidade. Ele não estava marcado de perto. O jeito que ele chega, ele não tem uma marcação em cima dele. Aquela história do cara que vai atacar e se mexe. Chegou na frente. Não tem como marcar. Primeira chegada praticamente. Mas abre o placar. Fim do primeiro tempo. 1 a 0. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Usou a habilidade, tocou boa a bola. Daniel Alves. Dalman chegou perigosamente! Faz a abertura do lado direito. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Pode até pintar outro cruzamento. Bola perigosa, posição é boa! A posição é boa! Bola perigosa, posição é boa! O árbitro deu o tiro de meta. O Lucas Claro. O Lucas Claro. Hudson. Vai na base do lançamento. Daniel Alves. Bola foi boa! E o árbitro apita! Termina o jogo!